Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar do foco da Leila, é esse o foco que ela tem no Palmeiras e contraponta, a gente tem, olha só o que o presidente do Flamengo falou, o vice-presidente, né, o Marcos Braz, o que ele falou do Flamengo e também, pessoal, o Veiga pedindo o Scarpa, pedindo pro Scarpa ficar no Palmeiras. Carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, meu amigo? Bora falar de Palmeiras? Então roda a vinheta! Fala time, como vocês estão, rapaziada? Estou muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês, por vocês estarem aqui, dando início ao nosso vídeo, um recado muito rápido. Se você quer ter uma renda de até 3 mil reais, muito mais que um salário mínimo, agora é a hora. O meu amigo Guga, ele colocou algumas vagas onde ele vai ensinar você a ganhar uma grana com esse trabalho. Olha que top! A única coisa que você tem que fazer é vir aqui embaixo no comentário fixado e salvar o número dele. É super tranquilo. Se liga nesse recado. Presta muita atenção aqui nesse resultado aqui agora. Quando o pessoal mostrava esses resultados, eu não acreditava e eu achava que só pessoa inteligente que conseguia ter esses resultados aqui. Pra poder te ajudar, o que eu tô fazendo? Agora eu tô liberando apenas 100 vagas pra eu poder entregar uma aula gratuita pra quem acompanha esse canal aqui. Faz o seguinte, corre lá. Acesse o link da descrição e o link do primeiro comentário fixado. Me chama lá, salva meu contato que eu vou te entregar essa aula gratuita e te mostrar como que você pode começar nessa nova profissão. Pois é, rapaziada. Como vocês viram, o recado do Guga. Então é isso. Eu só tenho que salvar o número dele. O Guga já mudou a vida dele, mudou a vida de milhares de pessoas. Então se você quer mudar a sua vida, ter uma renda fixa, uma renda extra, só precisa de um celular com internet, agora é a hora. Então, link aqui embaixo. Pessoal, dando início aos nossos assuntos, eu queria já começar falando com a Leila, né? Hoje teve um negócio que aconteceu no Instagram, que ela colocou uma foto. Essa foto aqui, né? Tô colocando aqui pra vocês. E nessa foto ela falou o seguinte. Sempre acompanhando os treinos na academia de futebol. Avante palestra. O Avante palestra é o que fala, hein, Leila? Falar pra você aí. Comenta Avante palestra aqui, hein, rapaziada? Dá essa moral. Comenta Avante palestra que ganha um coração aí. E tudo que eu ler de vocês, eu sempre dou o joinha, o coraçãozinho. Bom, é o seguinte. Então a Leila colocou isso aqui. Sempre acompanhando o time, né? Aí eu coloquei em cima, biscoito do dia, cheque, né? Porque é assim, a biscoitada do dia, ela já fez, né? Sempre acompanhando os treinos na academia de futebol. Pra que falar isso, né? Porque ela quer mostrar que tá trabalhando, quer mostrar isso, quer mostrar aquilo. Eu acho que assim, ela vai mostrar quando chegar com contratação. Ela vai mostrar quando colocar gente que entende de futebol ali. É a hora que ela vai mostrar o que tem que fazer realmente. Fora isso, fica muito difícil, rapaziada. Muito difícil. A gente sofre demais com essa direção amadora, né? É o seguinte, pessoal. Ela posta essas coisas aqui, que é pra não cair no esquecimento, fazer a biscoitagem do dia, pra poder, sabe? Estar em evidência, mostrar isso, mostrar aquilo. Pra vocês terem uma noção, eu vou colocar agora o presidente do Flamengo. Vice do Flamengo, Marcos Braz, né? Eu já trouxe, já falei dele aqui várias vezes. Maluco, fala besteira pra caramba. Mas olha o que ele falou. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, vai disputar o Mundial com a janela de transferência aberta. A nossa ideia é contratar três jogadores. Um deles sendo muito acima da média e de referência mundial. Marcos Braz, é. Vou falar uma coisa pra vocês. Quando o Hulk tava livre, o Palmeiras pediu pra esperar. O Palmeiras não quis assinar antes, né? O Abel pediu pra não assinar, tudo isso. E eles não pediram pra não estragar o ambiente. O que ele tá fazendo aqui, esse cara? Ele tá estragando o ambiente do time? Ou ele tá deixando o time dele mais forte? Eu faço essa questão pra vocês. Eu quero levantar essa bola. Porque nunca dentro do Palmeiras iam falar o que ele falou. Se a gente ganhar o campeonato, a gente vai contratar três jogadores. Aí não pode falar porque os menininhos, os meninos do elenco do Palmeiras, eles ficam sentindo. Eles são sentidos. Não pode falar porque os meninos, nossa, vão querer colocar alguém no lugar deles. Aí chega a cara aí, bom. Não pode falar dos menininhos do Palmeiras. Essa é a diferença, entendeu? É isso que eu falo. Quando o cara vai e bate mesmo lá e fala, ó, é o seguinte. Quem faz café não faz bolo. E a ideia é essa. É isso que tem que falar. Porque é o cara que tem que ter roxo pra falar isso, hein? Tem que ter roxo, gente. Tem que ter lá, roxo. Pro cara chegar na mídia, na frente de todo mundo e falar, ó, se a gente for campeão, vamos contratar mais três aqui. Nunca que o Palmeiras ia fazer isso. Nunca que a Leila ia fazer isso. Eles tinham o Hulk na mão e não quiseram, rapaziada. Não quiseram com o Hulk na mão. Tá? Pode ser o maior falastrão esse cara. Pode ser. Mas o que ele tá fazendo com o Flamengo de chegar já em duas finais, não tem preço. A gente chegou em 2020, né? 2021, quer dizer, né? Porque foi na virada lá. Que a gente ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. A gente chegou. Mas já passou. E aí? Era pra gente estar disputando essa final da Copa do Brasil também. Poderia estar disputando. Tinha que ter passado São Paulo. Ah, mas não passou por erro de arbitragem. Não passou por pênalti perdido. Não passou por gol perdido também. Não foi só o erro de arbitragem. A gente jogou bola também. Deixou de fazer os gols. Deixou de fazer por quê? Porque tinha um Wesley. Que tinha os caras, né? Os caras, meia boca. Isso é muito perigoso. Pessoal, indo pro nosso último assunto. Não esquece do seu like. Me ajuda aqui com o seu like. Escreve aqui. Avante palestra. Dá essa moral. Avante palestra. Pessoal, e é o seguinte. Hoje à tarde o Veiga entrou nos treinos, né? Ficou acompanhando ali de ladinho. E de muleta, tudo. E ele pediu a permanência do Scarpa. Ele falou, Scarpinha, fica. Fica, menino. Todo mundo tá pedindo a permanência do Scarpa, né? Palmeiras dizem que o Palmeiras tentou recomprar o jogador. Ninguém fala se é verdade ou não é. Eu prefiro achar que não seja verdade isso, gente. Não existe. Não existe. Seria o pior negócio do mundo. Por mais que seja o Scarpa. Como você tem um jogador na sua mão que é do seu time. Você não assina um contrato com ele. O jogador assina com o outro e você vai comprar. O jogador que tá vestindo sua camisa hoje. Gente, isso não faz sentido. Não existe essa loucura, tá? Aí o Veiga pedindo pro Scarpa ficar. Só que sem chance, né? Scarpa já assinou o pré-contrato. Já tá tudo certo. Estão esperando só dar o tempo ali do final do ano pro Scarpa já vestir a camisa. A camisa do Forest. Time de praticamente, né? Time da Série B lá na Inglaterra. Que acabou de subir. Time de segunda divisão, né? O futebol do Scarpa é meio caído. Não é Scarpa? Vai realizar o sonho, né? Não é isso? Você queria realizar o sonho? É. Depois, na volta, é capaz do Brás ir lá e contratar ele, tá? Porque a Leila deixa passar. Pode ter certeza. Rapaziada, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Aqui eu só trago olhas verdade. Avante palestra. Amanhã é sexta e amanhã tem mais. Falhou!